Fala! Galera, tudo beleza? Gente, hoje é uma data muito especial porque é aniversário da minha mãe! Aê, parabéns sogrinha! E hoje a gente vai comemorar, é lógico, a gente vai lá na casa da minha mãe, a nossa família também vai lá na casa da minha mãe, acredito que vai algumas irmãs dela. Gente, a minha mãe tem... 15 irmãs? Não. 16 irmãs? 7, são 7, não, mas um já morreu, são 6 irmãos vivos, total. É muita gente. Com ela seria 8, tirando o que morreu, entendeu? É muita gente, gente. Gente, é muita gente, mas tem gente que não mora aqui na nossa cidade, tem gente que tá trabalhando, né? Então, o Piqui está aqui brincando de bolinha. Então, eu não sei se vai estar todo mundo lá, mas vai ter bastante gente lá, vai ser bem legal. Eu tô muito animada pra ir. Você tá animada? Muito. Pra comer bolo? Lógico. E, gente, eu vou comprar um presentinho pra ela, uma coisa que ela gosta muito. Enquanto isso, o Rui tem uma reunião e aí depois ele vai voltar correndo. Se arrumar, a gente vai se arrumar correndo pra poder ir pra lá, não é isso? É isso aí, galera. Vão tá correndo que eu não quero perder o bolo. Muito esperta. Eu acho que vai ser muito divertido e vai ser legal pra mostrar pra vocês também as mudanças que tiveram enquanto o canal tava meio parado, né? E aí vocês vão ver como é que tá meu pai, como é que tá minha mãe, como é que tá todo mundo, como é que tá a casa e tudo mais. Então, galera, já vai deixando, ó, muito like. E quem ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo. É isso aí. Se inscreve também no meu canal de games, Renatinha Games. Então, acompanha o vídeo! Bom, gente, enquanto o Rui tá indo lá na reunião dele, eu vim aqui que é muito pertinho, eu vou mostrar aqui pra vocês pra comprar o presente dela. E é o chocolate favorito dela, gente. E muita sorte, né? Porque vende aqui do lado. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, peraí, deixa eu virar. Gente, é ali, é muito perto. Sorte porque o Rui tá com carro, eu não teria como ir comprar. Então é só atravessar aqui a rua do condomínio e a gente corre lá pra comprar o chocolate favorito dela. Espero que ela goste. Vamos lá! Ó, gente, a loja é ali, logo do lado do Mundo Verde. Loja de chocolates. E aí agora eu vou entrar aqui. Não vou filmar lá dentro, né? Porque tem um monte de gente. E vou comprar e já mostro pra vocês. Gente, eu já comprei aqui, ó. Só que uma triste notícia. Não tinha o que ela gosta. Saiu de linha. E ela me falou que saiu de linha agora em fevereiro. Que ela gosta daquelas bolinhas de licor, sabe? Aí como não tinha, eu comprei um chocolate parecido, que era tipo uma barra com licor. E uns bombons que tem recheio de licor. Eu acho que ela vai gostar. A que ela mais gostava, infelizmente, saiu de linha justo agora. Se eu soubesse, tinha comprado em fevereiro e guardado, né? Mas vamos ver qual vai ser a reação dela. Galera, a Rui já chegou, trocou de roupa voando. E estamos indo agora pra casa da minha mãe correndo. Que é muito longe daqui. Dois minutos e meio. Não, é tipo em cinco minutos da minha casa de carro. Todo mundo mora pertinho aqui, né? Eu, minha mãe, minha irmã, todo mundo mora na mesma reta. Então a gente está correndo lá agora. Já está todo mundo esperando pra gente poder cantar os parabéns. E vamos lá. Estou ansiosa. Vamos ver se ela vai gostar do presente. Tua mãe não me viu loira ainda não. Ih, é verdade! Vai tomar um susto, vai achar que tu trocou. Ela viu foto, eu acho. Vai achar que tu trocou de namorado, cara. Imagina! Não quero você, eu quero o Rui! É verdade, mas pessoalmente ainda não viu, não. Porque tem muito pouco tempo que o Rui trocou o cabelo. Então, vamos lá. Estamos no caminho e daqui a pouquinho a gente volta aí. Bom, gente, chegamos aqui nesse meio tempo que a gente ficou sem gravar. Minha mãe chegou a morar em outro lugar. Deixou um tempo aqui a casa alugada. Aí agora voltou pra cá. Tem algumas coisas diferentes na casa, eu acho, né? Tem. Qualquer coisa, mas tem algumas coisas diferentes aí na casa. Não, tem algumas coisas consideráveis. É. E vamos ver quem tá aqui. Acho que a minha tia tá aqui, que eu acho que esse é o carro dela. Vamos ver quem tá aqui pra cantar parabéns pra ela. Gente, olha quem tá aqui. Agora tá aqui, olha quem tá aqui. Agora tá completo, porque tem ruiva, morena e loira. É verdade. Né? Abri pra você ver se você gosta. O que eu ia comprar... O que eu ia comprar, você vai ficar até triste, porque foi... Como é que fala? Descontinuado, não? Ah, saiu de linha. Saiu de linha. Aquela bolinha. Aí eu comprei um que é de licor também, com outro que é de licor também. Eu não sei se vai ser tão bom quanto a bolinha de licor que você gosta, mas é uma barra com licor. Engraçado, que tinha naquela outra bolinha de licor. Aham. Ainda tem? Não tem, pode continuar. Pois é, então. Ela me falou que em fevereiro saiu de linha. Mas aí eu peguei esses dois aí. Não gosto de linha. Peguei esses dois, vamos ver se ela vai gostar. Um é um bombom recheado, tipo uma trufa. E o outro é uma barra recheada. Quer dizer, o Rui já vai comer? Já. Eu acho que a trufa é melhor. A bolinha era melhor. Vamos ver depois o chocolate, que o chocolate é tipo uma barra com licor dentro. Pois é, eu não sei por que eles pararam de fazer, eu sempre comprava lá. É muito grande, né? É tipo um creme de licor, né? É tipo um creme de licor. Mas vale a intenção, né, cara? Preparando parabéns, todo mundo. Um, dois, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Mas cadê a vela com a idade, gente? A vela com a idade? A vela ou a velha? Cadê a velha com a idade? Eu tinha o número 4, uns 40 e pouco, né? Eu tinha, a vela com a idade, até 40. E a velinha com a idade. A vela com a idade. Eu achei que as netas iam ganhar. Eu até falei, você está achando muito. Você não vai reclamar, né? É, você pode me reclamar. Ou para o gemmo dela, que ela gosta. Está fazendo a filhinha ali, olha. E o amor da sua vida lhe esperando, coitado. É, eu soube, eu soube, eu soube. Primeiro as filhas, depois as netas. O genro e o neto estão na piscina. É, eu soube. As irmãs queram por último, gente. Olha que maldade. As caixas... As caixas... As irmãs nem ganharam. Tem nem prato pras irmãs. Que isso, gente? Que maldade. É de que, o bolo? É de que, o bolo? Todo mundo já está comendo, elas nem esperaram. Eu vou ter que comer, né? É de que? É de que? É de coco. Hummm. É de coco. Ah, esperta. Já pegaram um prato. Um prato fundo. É de quebrar aqui. O Dalva, que bom. É de quebrar aqui. A gente só ganhou o primeiro, porque o Tel está na piscina com o Rui. A gente só ganhou o primeiro, porque o Tel está na piscina com o Rui mesmo. Senão o Tel ia ganhar. Olha, que muito bom. Só eu não provei ainda, gente. E o Rui também, né? Gente, o bolo já quase acabou. E o Tel ainda vai comer. A gente está partindo para o Tel. Todo mundo comeu. Quantos pedaços? Dois. Eu comi dois. Três? Eu comi dois. Oh. A minha mãe, nenhum. Eu não comi. Meu pai, dois. Ela se acabou de comer. Dois. Dois. E a minha irmã que está aqui atrás. Três. Eu comi dois. Mas comerei mais um se sobrar. Se ninguém quiser, né? Eu acho que não vai sobrar não, mas... Eu comerei mais um se sobrar. A autora do burro. Cadê a Dalva? A autora do burro. A autora do burro. Olha lá. Não falou nada. Não falou nada. Não ganhou nada. Nada.